E aí, galerinha, mais um videozinho aqui, mano, de brócolis, frutas, beleza, da grande atualização, update 15, melhor dizendo, então, mano, a galera tá bastante hypada aí, mano, pra tá conseguindo pegar tudo da atualização, e, cara, tem muita coisa, muita fruta, espadas, mano, e tá muito difícil de tá um pano, galera, tá, tipo, muito difícil de tá um pano, tá ligado? É, eu tô aqui, mano, tentando salvar em um e um level, e olha lá, cara, tá absurdo, sério, nunca, acho que nunca teve tão difícil assim, pra tá um pano como tá em C3, beleza, eu não quero nem pensar em um 4, tá ligado? Vai ser totalmente absurdo, família, mas a gente tem que tá esperando aí, então, quem puder, mano, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, e só bora lá, família. Hoje, eu vou tá mostrando pra vocês a fruta tão esperada, que a gente tava hypando tanto nessa atualização, que é a Venom, beleza, galera? Eu peguei, mano, uma Estria 338, eu não me aguentei, eu preciso tá mostrando, mano, eu preciso tá fazendo um vídeo, porque, simplesmente, a fruta é magnífica, as skills dela estão muito bonitas, o dano tá interessante, E, claro, um grande esquema aí, mano, que eu acho que vai ser bom pra caso você consiga tá pegando ela, pra tá farmando, beleza, galera? Eu, como eu farmei aqui com ela alguns levels, eu meio que peguei um pouco a manha do que um combozinho que vocês podem tá fazendo, tá? Então, se liga só, é... Primeira coisa que eu quero tá mostrando pra vocês, que eu vou mostrar que é a pior coisa, que é a pior coisa totalmente, é isso aqui. Cara, a speed dela é muito, mas, tipo, muito lenta, de verdade, família, vocês não tem noção do quanto é lenta, tá? É, pelo menos a do gelo, família, é tipo, mas... Caraca, isso aqui dá dano! Mano, que da hora, família, isso aqui dá dano! Caraca, eu só percebi agora, eu imaginei que isso aqui poderia... Nossa, mano, isso aqui tá dando um dano magnífico, tá ligado? Olha isso, olha isso, galera, tá dando daninho, toma daninho, toma daninho! Mano, eu vou matar... Cara, tá, isso aqui eu não tinha testado antes, mas eu testei agora. Só que aquela coisa, galera, é, como eu tava desejando pra vocês, ela é muito lenta, tá? Demora muito pra você tá fazendo as coisas, a fruta do gelo é mais rápida, a fruta light é mais rápida, e também, mano, eu acho que a Doug é mais rápida do que ela, beleza, família? Eu acho que é, não tem constatação, eu acho que ela é uma das que tem menos velocidades aí, talvez, tá, galera? Mas eu acho que é pelo simples fato de não ser, talvez, a montaria, tá ligado? Porque ela dá dano, então isso é o diferencial dela, galera, dar dano na montaria. Isso é totalmente bizarro, caramba, pra pensar. Mas, tudo bem. Agora, vamos tá vendo o daninho, que é o daninho que a gente quer tá vendo, né, galera? Eu vou mostrar vocês antes, sem a transformação, e claro, depois com a transformação, beleza? Vamos tá fazendo aqui nesses personagens. Bom, na primeira, galera, basicamente, você deixa poções no chão, tá? Então, uma coisa muito importante é você ficar dando volta nesse chão, pra você conseguir, mano, dar bastante dano. Se liga, olha isso, galera. Fica sempre dando volta pro que o dano fique em cima, tá ligado? Ó, vai ficar em cima, vai tomar daninho, então, mano, isso é muito bom. E, claro, se você quiser, mano, dar uma diferenciada no chão, que aí, mano, a poção vai ficar de onde que você tá atirando, né, galera? Obviamente. Agora, eu vou atirar sempre no mesmo local. Olha o que acontece. A poção vai ficando maior, você vem, ó, falar o daninho tirando, pá, e nisso que você vai tá vendo o daninho que você tá dando, tá? Eu acho muito bom, eu achei essa fruta ótima, sempre percorrendo pra que o personagem fique em cima e assim consiga tomar dano, beleza, galera? Sempre, 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 sempre. Agora, uma outra coisa aqui, a segunda skill que eu vou tá mostrando pra vocês é o X, beleza? O X vocês podem tá segurando, depois solta, pé, beleza, galera? E a mesma coisa, você vem aqui, mano, e deixa o personagem ficar em cima, tranquilo? Agora, mano, você pode segurar ou você pode tá soltando também bem rápido, tranquilo? Eu não acho que muda muita coisa, eu acho que é mais pra você tá mirando com certeza no personagem, tá, família? Eu acho que é mais mira do que ter uma poça maior ou algo do tipo, beleza? Porque vocês viram aqui, mano, ó, pronto, vou mirar aqui, o personagem nasceu, pronto. Agora, o que que eu faço? Traz o personagem pra cá. Agora, o combo que eu tava falando com vocês, galera, é o seguinte, é nessas duas skills, tá? Primeiro, você utiliza o X, beleza? Depois, você leva os personagens com um Z de volta pra poça, entendeu? Esse é um combozinho aí, mano, que me ajudou a matar muito mais rápido os personagens. E, cara, realmente faz uma diferença, tá? Realmente faz uma diferença, ó. O personagem quer sair da poça, volta pra poça e você coloca mais poça na frente deles. E aí, mano, você vem pra trás, e aí, mano, você consegue dar mais daninho. Viu, galera? É muito bom, cara. Esse aqui eu gostei bastante, tá? É uma coisa que me fez um par bastante rápido, com certeza. Você junta aqui, mano, os personagens. Pronto, juntei, mano, os personagens tão vindo. Vou aqui utilizar... Pronto, o X. Hum, o personagem tá saindo. Opa, volta aí, volta aí. Coloco na frente e agora eu fico deslizando aqui em cima. Agora eu vou mostrar o C pra vocês. É basicamente um dano. Os personagens tão correndo atrás de vocês, vocês não conseguem te atacar. Você fica dando daninho ali, enquanto o seu skill volta. Pronto, vem cá. Coloca pra trás. Beleza. Damos daninho. Ainda damos mais poça. Viu, galera? É um bom combo. Aí você vem aqui, mano, utiliza de novo. As coisas que eu tô carregando. Tá, beleza. Vou ficar aqui andando de um lado pro outro pra tá carregando mais rápido. Acho que esse aí foi um bom combo pra gente, tá? O que que eu posso estar mostrando pra vocês agora? O mais esperado e o mais aguardado? Sim. É a transformação, galera. A transformação. Bora lá. Ó, lembrando, o Haki não muda ela, tá? O Haki não muda. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou colocar um Haki. Me transformei. E é isso. Caraca, rapaziada. O meu dedidor de furo ali, ó. Tá carregando. E aqui tem a Pose, beleza, galera? E, ó, as skills, mano, de poção no chão, elas ficam mais aleatórias, tá ligado? Fica muito mais aleatórias e, claro, vai dar mais dano pra vocês, tá, família? Aqui tem aquela habilidade que a gente segura, que é o X, que obviamente vai criar mais força. Com certeza vai tá dando mais dano também, beleza? É sempre aumento de dano. Sempre aumento de dano, família. Sem sombras dúvidas, vai aumentando cada vez mais o dano. Olha aqui, mano, eu fico andando de um lado pro outro. Beleza? Toma. Enfim. Agora, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês o C. O C, mano, é espetacular. É meio que uma chuva, mano, de poção, tá ligado? E fica aqui no meio. Sempre nasce um negócio aqui no meio, tá, galera? Sempre, sempre. Olha quantas poças ficam, tá ligado? Fica muita poça. Imagina o boss aqui, mano, você andando de um lado pro outro e o boss... Ai, vai acabar minha transformação. Acabou. Pronto. Vai deixar ali o finalzinho pra como? Tá, querida, nina. Não, família. Viu, amigo? Isso aqui tá insano, família. Tá muito legal de estar formando... Com a poção. É uma mecânica diferente, né, mano? E as skills, basicamente, não demoram pra você tá pegando. Né? Aquelas skills com um level muito alto pra se pegar de maestria. Eu consegui aqui, mano, matando... Sempre focando o boss, tá ligado? Sempre focando o boss, galera. Consegui um pai, mano, bem rápido. O medidor de fúria, mano, volta bem rápido também. Não demora tanto, beleza? É bem easy, bem easy. Ó, tá saindo da poça. Volta pra poça aí, mano. Volta pra poça, faz o caminho, fica na poça, joga a poça aqui na frente. Vai dar um negocinho pra trás e beleza, galera. Pronto. Essa poção aqui, mano, é muito da hora. Pra matar boss é muita coisa. Só que agora, uma coisa que eu não gostei tanto, galera... É o seguinte, se você tá com amigos, matando boss, matando, sei lá, barba negra, matando aqui o Hidra, tá ligado? Tem uma grande questão, é as skills dos seus amigos. Elas simplesmente podem estar te prejudicando. Por quê, galera? Isso aqui não é aquela skill que você ataca um personagem guiado, tá ligado? Você precisa acertá-los e, claro, ter a poção. Por exemplo, eu taquei aqui uma nova poção agora. Só que aí vem um aliado meu e tacou o personagem lá pro outro lado. No mesmo instante. Aí, tá ligado? Vai dar uma skill pra você pra fora. Literalmente uma skill pra fora. Você tem que conhecer, mano, o skill dos seus personagens. Que está com os seus amigos, né, mano? Das frutas, do estilo de luta. Sempre conhecendo, tá, galera? Sempre, sempre, sempre. Sem sombras dúvidas. Porque senão é skill jogada fora. Você não vai estar acertando nada, galera. Eu já perdi muita coisa por conta disso. Por exemplo, eu tinha um estilo de luta, mano, que tinha um inscrito. E meio que ele... Todo, mano, todas as skills, eu transportava o boneco pro outro lado e eu tava errando tudo. Meio que eu tinha que fazer o seguinte. Esperar ele usar essas skills pra depois utilizar as minhas, tá ligado? Porque, realmente, a gente só tava se atrapalhando e não tava dando o máximo que a gente poderia, né? Pra matar até bem mais rápido, galera. É o que mais a gente quer. Mas, com certeza, mano, essa fruta aqui ficou maravilhosa, mano. Olha isso, mano. Que de poção no chão não dá muito dano ainda. Toma. Agora, mano, eu posso até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, mano. Ah, me transformei na hora, cara. Não acredito. Não acredito, mano. Pronto, agora eu vou me transformar de novo aqui. E se liga, galera, vou mostrar... Ó, ah, claro. Galera, mano, eu não sei o que que tem, que às vezes ele meio que dropava poção e eu não sabia como, tá ligado? Ele dropava mais poção do nada. É, achei meio bizarro, agora não tá... Ali, mano, olha ele aqui. Mano. Caraca, mano. Ele voa praticamente? Ué, mano, mas pensa que ele... Aí. Viu, galera? É isso que eu falo, ó. Ele taca poção, se você for muito alto no chão, ó. Ele vai dropando várias poções, tá ligado? Eu achei isso aqui muito da hora. Ó. Um, dois. Dois dashzinhos já dropa. Deixa eu ver se com um dropa. Um não dropa. Só com dois, tá, galera? Tem que ser dois. Tem que ser dois. Pá, no chão. Se liga aqui, mano. Ó, ele é bonitão. Olha ele bonito, galera. Hum, meu amigo. Mano, eu não consigo aqui, ó. O que é isso? Ficou magnífico, galera. Simplesmente ficou magnífico. Tá muito bonito. Cara, a gente já esperava que fosse ficar bonito, mas... Agora ficou mais bonito ainda. Olha isso, mano. Meu, toma. Vamos embora. Olha lá, amanhã, ó. Tacando. Fica muito bonito, galera. Simplesmente ficou magnífico. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver quanto de dano a gente vai dar. Toma. Vem. Só no pisão. Só no pisão. Toma, meu parceiro. Esmagada aí. Toma ali. Toma esse aqui dano também. Caraca. Ó, agora só vai matar na poção. Só vai matar na poção. Só na poção. Só na poçãozinha. Uh. Marra aí, meu parceiro. Ó. Toma o ju. Ó. E é isso, galera. Então, galera. Esse foi o videozinho de hoje, beleza? Eu queria mostrar, mano, a Venom pra vocês porque ela ficou magnífica. Eu espero que vocês tenham gostado. E, é claro, não esquece de estar deixando aquele likezão insano. Se inscreve no canal. E, mano, antes de tudo, galera, pega sempre os baús, tá, mano? Não vai que você consegue pegar um cálice, meu amigo. Se você pegar um cálice vai ser sensacional, vai ser sensacional, meu mano. Então, eu recomendo muito vocês estarem tentando pegar o cálicezinho aí. Vai ajudar muito todos vocês. Então, galera. Bora que bora que tem muita coisa pra gente estar vendo ainda, hein? Muita coisa de verdade, tá, tranquilo? Deixa seu like, comenta, compartilha-se, inscreve no canal, ativa o sininho. E, muito obrigado a todo mundo que participou do videozinho até aqui. Bora que bora. Peguem a Valkyria, mano, que a Valkyria, o negócio é brokenzinho, ó. Mano, dá praticamente ali 500, tá ligado? É muita coisa, mano. É muita coisa que dá, galera. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um grande abraço. Um beijo. Fui, família. Até o próximo vídeo, hein? Tamo junto. Tchau.